Saudações Invocador, a discussão sobre qual é o campeão mais difícil do LoL provavelmente nunca será encerrada, mas no vídeo de hoje, vamos deixar as coisas um pouco mais fáceis e interessantes. Separados por rota, hoje vou te contar quais são os 5 campeões mais difíceis do jogo, se baseando em estatísticas e principalmente na minha opinião pessoal. Como sempre, não esquece de se inscrever e de deixar o like. Também deixa aí nos comentários. Qual o campeão mais difícil da sua champion pool e por quê? Top Lane, Gangplank. Para Top Lane, começamos com um campeão que nos mostra logo de cara que nem só de combos complexos é feito um personagem difícil de se usar. Claro que GP possui combinações bem interessantes com o seu barril, mas esse está longe de ser o maior ponto de dificuldade de seu kit. Para começar explicando o motivo por trás dessa dificuldade, vamos começar com o mais básico possível, analisando todas as habilidades do seu kit individualmente. Seu W possui um valor interessante de sustain, mas o seu uso principal certamente é o de limpar controles de grupo. Por isso, o jogador precisa utilizar essa habilidade com um timing muito preciso para ser realmente efetiva, assim como fazemos com a bandana de mercúrio com o purificar. Seu E, que é de longe a habilidade mais complexa do seu kit, é responsável por praticamente 60 ou 70% de dano durante as teamfights de mid e late game. Para conseguir atingir inimigos atentos com o barril, você precisa ser duas vezes mais rápido e astuto do que os seus inimigos, já que simplesmente um ataque básico num barril com 1 de HP consegue cessar toda a sua jogada no piscar de olhos. Conectando os barris de forma inteligente e imprevisível, essa é com certeza a maior dificuldade ao se jogar com Gangplank. Um bom jogador é aquele que consegue estourar pólvora em vários campeões inimigos de uma só vez, causando muito dano e sendo impactante durante as teamfights. Um GP que não seja muito bem treinado vai acabar se resumindo praticamente aos seus ataques básicos, seu Q e a sua ultimate. Falando em ultimate, essa é mais uma habilidade que apesar de simples, possui um nível de complexidade graças a sua escala global. Esse também é o caso de seu Q, que apesar de ser uma skill point and click de uso muito simples na fase de rotas, se torna muito importante para a parte complexa do kit do campeão, já que seu barril precisa ser explodido pelo seu tiro para que o combo aconteça da forma correta e cause o dano desejado. Jungle, Nidalee. Muitos jogadores escolheriam o Lee Sin para ocupar essa posição, e apesar de eu concordar que ele é um campeão bem acima da média em termos de dificuldade, nada tira da minha cabeça que Nidalee é a caçadora mais difícil do jogo. Vamos fazer um exercício bem simples para entender algumas coisas. Pense em alguns assassinos da Jungle, como Kha'Zix, Kain, Shaco e Rengar. O que todos eles têm em comum? Primeiro eles se aproximam de você, e só então te deletam com suas habilidades. No caso da Nidalee, a sua mescla entre ser uma assassina e uma maga lhe oferece algumas forças, entre elas, o fato dela ser especialmente boa em circos. Em situações onde sua equipe está tendo que trabalhar à distância, seja para pressionar uma torre inimiga ou para defender uma torre aliada, Nidalee se sai muito melhor do que os assassinos que eu citei. Ela tem sua lança para pokear de longe, seu W para proteger os flancos, e seu E para curar os seus carregadores. Porém, essa força também é a maior fraqueza da Nidalee, ou melhor dizendo, a sua maior dificuldade. Sabemos que para iniciar o seu combo de forma efetiva, na tentativa de assassinar um alvo exposto, Nidalee precisa quase que obrigatoriamente acertar a sua lança, que é uma skill shot muito difícil por si só. O fato de ser uma assassina que depende tanto assim de uma skill shot, faz com que o jogador tenha que ser extremamente preciso em sua execução, pois Nidalee não possui literalmente nenhum CC em seu kit, e precisa acertar a lança com base na pura precisão. A partir daí, ela entra com seu combo e destrói praticamente qualquer alvo que não seja um tanque. Mesmo enquanto está só farmando a jungle, a dificuldade da Nidalee já fica muito clara. Por ter que lidar com 6 habilidades, fora sua troca de forma, a quantidade de botões que um player de Nidalee aperta durante a clear é superior a absolutamente qualquer outro jungler do jogo. Mid, Azir. Na lista de campeões mais difíceis do jogo, Azir constantemente figura entre os mais, se não o mais difícil de todos eles. Como sabemos, o campeão é praticamente imbalanceável, já que desde seu lançamento, a Riot nunca conseguiu colocá-lo numa posição confortável para o meta. Ou Azir se torna dominante na midlane, sendo prioridade em praticamente todas as situações, ou ele se torna um pique totalmente específico. Nas filas ranqueadas, ele é quase sempre uma das piores escolhas para a rota do meio, tendo baixíssima taxa de vitórias mesmo com uma baixa pique hit. A dificuldade do Azir gira totalmente em torno do posicionamento de seu W. Seus soldados significam literalmente tudo, já que sem eles, Azir não tem acesso a nenhum dos grandes potenciais do seu kit, donam longa distância, mobilidade e controle de grupo em área. A fase de rotas do campeão já consegue ser complexa por si só, pois se pararmos pra pensar, o Azir é conterado por praticamente tudo. Ele se dá muito mal contra campeões que conseguem lidar outranged, como Lux e Zeref. E também se dá muito mal contra campeões de hard engage forte, como Kiana, Zed e Fizz. Suas melhores matchups são justamente contra campeões que possuem a mesma proposta que ele. Nenhum face pacífica, o que foca muito mais em escalar ou em dar roaming. Vladimir, Ryze, Twisted Fate e Kork são alguns dos exemplos. A partir do mid e late game, o jogador de Azir precisa estar muito em dia com suas mecânicas e noção de jogo para ser impactante. Com um posicionamento perfeito, nunca desperdiçando nenhum soldado, o player precisa estar constantemente atento para dois principais fatores. Em alguns momentos, ele precisará guardar a sua ultimate para expulsar algum agressor da sua backline. E em outros momentos, ele precisará se arriscar no difícil combo do Shurima Shuffle para arremessar um ou vários campeões inimigos na direção da sua equipe, e assim garantir uma vitória na luta. Quanto você já investiu de dinheiro e tempo no LoL? Você já teve algum retorno sobre isso? Na iStake, jogadores do mundo inteiro estão ganhando dinheiro com games. E você está ficando de fora dessa. A iStake é uma das maiores plataformas de apostas e cassinos online do mundo. Eles confiam tanto em uma plataforma que te dão mais de 30 reais na primeira semana só para você se cadastrar e jogar. Está na hora de você investir o seu tempo em jogos que te recompensam financeiramente pelas suas vitórias. Qual o risco você tem de testar? Nenhum. É só se cadastrar e ganhar. Simples assim. Arriscado mesmo é continuar jogando sem ter nenhum retorno. Você está a um passo de ganhar dinheiro com games. Link nos comentários. ADC, Aphelios. A dificuldade do Aphelios é algo que já dispensa apresentações, uma vez que o campeão foi feito para ser muito difícil. É curioso pensar que ele não possui uma habilidade e seu W serve apenas para trocar de arma. Mas ainda assim, ele é um dos campeões mais complexos de todo o jogo. A dificuldade do Aphelios não está principalmente relacionada a apertar vários botões na hora e na ordem certa, como é o caso da Riven. Ao invés disso, toda a atenção do jogador deve estar voltada justamente para sua mecânica de armas, que é sem sombra de dúvidas uma das mais únicas e desafiadoras do jogo. Cada arma possui seu próprio alcance, animação de ataque básico, velocidade do projétil, habilidade única para seu Q e efeito único para seu R. Isso por si só já seria informação suficiente para que o campeão fosse complexo, com o jogador precisando escolher a arma certa no momento certo para conseguir ser impactante. Porém, é aqui que entramos na verdadeira maior dificuldade de Aphelios, a ordem fixa das armas. Iniciando com a Calibro em Aseverum, o campeão possui apenas 50 balas em cada arma. Enquanto uma delas é zerada, a próxima da fila vem automaticamente para substituir. Isso faz com que o Aphelios seja basicamente uma versão extremamente mais difícil do Gnar. Jogando de Gnar, existirão momentos onde você não poderá puxar a wave pelo simples fato de que aquilo vai encher a sua barra de fúria, ativando seu Mega Gnar antes do momento ideal. Com Aphelios, essa dificuldade é elevada à milésima potência. Mantendo a ordem de suas armas em mente, você precisa se virar para ter em mãos a arma correta em cada situação. Se está lutando por um objetivo, o lança-chamas e o chakran são ótimas opções. Se está num circo ou em uma situação de buscar pick-offs, a sniper e a arma de gravidade são as melhores. Dominar essa capacidade de ter as armas corretas nos momentos corretos é um dos maiores desafios do League of Legends. Suporte, Bardo. Bardo é um dos campeões mais diferenciados do jogo, e mal dá para colocar ele em alguma classificação comum entre os suportes. O fato é que o campeão tem de tudo um pouco. Controle de grupo, dano, mobilidade, CC, potencial de criação de jogadas e até mesmo um pouco de cura. Como sempre falo, o Bardo é um dos poucos campeões do jogo que possui um kit tão perigoso a ponto de poder atrapalhar diretamente a sua equipe. Tanto seu E quanto seu R podem ser verdadeiros presentes de grego. Enquanto utilizados de forma errada, podem acabar prejudicando seus aliados de equipe. Dominar o Bardo é algo que tem que ser feito através de muita prática, já que o campeão é praticamente um amontoado de habilidades diferentes que só se encaixam de forma muito sutil. Um exemplo disso é o seu Q, que pode ser utilizado enquanto o inimigo está prestes a chegar no fim do tobogã que você acabou de entrar para prendê-lo sem que ele possa reagir. Fora isso, você precisa afiar muito a sua mira para o seu Q e o seu R, dominar o uso de seu E, entender os melhores momentos para buscar os sinos no mapa e vários outros fatores. Tudo isso faz do Bardo o suporte mais difícil do jogo, na minha opinião. Esse foi o nosso vídeo sobre os campeões mais difíceis de cada lane do LoL. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.